Opa, o Marcio tá aqui, ó. Sabia que podia contar com você, agora eu preciso fazer mais algumas guarda-chuvas antes que a chuva volte. Beleza. Ganhamos pedra do poder guarda-chuva. Ganhamos um livro pra poder fazer guarda-chuva, é isso? Receita aprendida com sucesso. Beleza. Se não me engano, tem uma mina, galera, aqui na cidade que ela gosta de guarda-chuvas. Então se a gente der de presente pra ela guarda-chuvas, ela vai ficar feliz, velho. Ela vai ficar bem feliz. Dá uma minerada também, pra ver se conseguimos cobre aí, pra fazer um... Eu preciso de umas lentes. Cadê as lentes aqui, ó? Três lentes. Essas lentes. Peguei alguns peixes aí também. Só tem um tamboril ali. Mármore. Placa de mármore. Aí. Recuperar... Paca de mármore e tamboril. Placa de bronze. Placa de bronze. Cadê o guarda-chuva? O guarda-chuva é pano de fibra, barra de cobre, espinhos. Beleza. Vou dar uma descansada aqui e no outro dia a gente continua aí. Beleza. Bora continuar. A gente tem que pegar bastante cobre, galera, pra gente fazer algumas coisas aí de missão. De missões, né? Olha, aqui tá crescendo, hein? Bora checar? Ah, faltou um dia aí, ó. E aí vai ser legal pra caramba. A plantaçãozinha tá crescendo. O que a gente precisa fazer aqui em missões hoje, galera? Colheita. Pronto para ilhambar. Isso aqui aí vai demorar, galera. Tábua a gente já tem. Vou colocar aqui, ó, pra gente poder ir. Fabricante de imóveis. Lâmina de cobre vai faltar pra gente. Folho de vidro a gente tem. Beleza. Então, bora lá. Tem algumas coisas pra eu fazer aí ainda. Ó o Higgs aí. Quero trocar ideia com o Higgs. O que é essa aqui? Turista. Ó, que doideira. Então, beleza. Ó, meu parceiro. Oax. E aí, mano, você tá bem? Bora pra um RPS aqui. Rapidão, ó, galera. Vai botar a tesoura. Toma. Já tomou. Já foi de cara. Toma a tesoura. Ou. Continua a tesoura. Ou. Hum, meu mole. Vai tomar. Olha. Toma de novo. Olha que desgramado, velho. Esse moleque é bom. Ah, um a um, hein? Hora da verdade. Toma. Pode botar a tesoura. Ha, ha. Boa. Opa, oi. Oi, sim. Tudo bem? O que você tá falando, mano? Vamos pro duelo, nós dois? Bem, você tá aqui nível 25. Nossa, eu tô nível 9. Um couro. Deixa eu fazer nada. Uh, perdi. Perdi dinheiro, mas aumentou a relação, galera. Tá de buenas. Beleza. Bora ali. No laboratório. Ei, descobri algo novo? Estranhas nas ruínas. Você sabe o que eles são? Isso é bem legal. São espécies com uma correntinha. Estas não são... O que nós temos aqui? Interessante. Como é que você tá, Petra? Vou conversar com ela. Você se sente sonolenta às vezes? Isso é bastante comum na primavera. As pesquisas mostram que os dias são mais quentes com os dias de inverno. Beleza. Eu não tenho muitos presentes agora, galera. Que bom, né? Estar com elas presentes. Beleza. Tô doidinho pra poder sair de estranho pra alguém, velho. Eu continuo sendo estranho pra muitas pessoas aqui na cidade. Olha a Mierlin. Vamos conversar com ela só pra ganhar uns pontos de relação com ela aí. Vamos ver se eu dou uma minerada ali, galera. E aí eu volto assim que eu tiver terminado. Ah, né? Fazer o quê? E aí, Arlo? Tá bom? Tá bom. Opa, tem uma coisa aqui, hein? Opa, tem uma coisa aqui, hein? Peguei já um pedaço de display de vidro. Nossa, mineração. Peguei algumas coisas interessantes, outras nem tanto, ó. Peguei esse item aqui, pedaço do lado, solarado. Peguei esse aqui, ó. Pedaço do jarro de porcelana. Peguei um motor pequeno. Mais discos e olhos de vidro. Peguei também um pedaço de modelo de monumento. Esse aqui a gente já tem, ó. Que é o pedaço do display de vidro. Estranho. Então bora só guardar lá na nossa casa. Passar o dia aí. Olha, tem um baú aqui, ó. Olha o quê que tem no baú. Não dá pra gente pegar. Opa. Depois a gente volta e pega. Como ainda não acabou muito o dia, eu preciso de minério. Cobre. Vamos ver se eu consigo achar aqui, galera. Peguei o cobre. O que é isso aqui, galera? Baú aqui, ó. Escondido, velho. Dinheiro. Nossa. 100 de grana, velho. Que da hora. Dá um voltar pra casa. Guardar nossas coisas ali. E depois dar uma minerada melhor aí. Outro dia. Olha. Eu não posso ver a... Jinger. Toma, Jinger. Obrigada. E vamos conversar. Mas ele sempre está preocupando sobre mim. Mesmo que eu não seja uma criança. Legal, legal. O irmão parece meio nobizão. Eu não quero trocar ideia, não. O que a gente pode guardar aqui? A gente já pode fazer os cobres, né? A barra de bronze, ó. Só dá pra fazer um, cinco, quatro. Tá, beleza. Então faz aí. Pode dar uma passada no dia aí. Olha como é que já está aqui. Falta 11 horas e a gente termina o trigo, hein? Legal. Aqui a gente pode pegar uma barra de cobre. Não vai adiantar muito pra gente poder fazer a placa de cobre. De bronze. Falta uma barra de bronze. Vou precisar de quantas? Três, três placas de... Espera, era cinco. Cinco placas de bronze. Nossa senhora. Que complicado. Muita coisa, velho. Muita coisa. Vamos ver aqui, galera. O que a gente tem de missão. Fabricação de imóveis. E tem essa aqui. Converse com o Merlin. Pegar três móveis desse. Consertar a cerca. Três lâminas. Não sei se dá pra fazer. A gente não tem nem barra de cobre ainda. O que a gente tem que ter feito. Barra de cobre. Barra de cobre, ó. É três cobres. Então a gente precisa aqui, ó. Pra fazer três lâminas. Duas barras de cobre. Então é três, seis. Seis, seis, doze. Dezoito que a gente precisa. Dezoito negócio de cobre. Como todos sabem, atualmente não temos uma barbearia ativa na cidade. Desde que Sánoa foi ridicularizada por seu daltonismo durante a competição de esporte de cabelo. Ele nunca mais se recuperou. Eu pensei que o tempo iria curar, mas eu estava errado. Depois de uma conversa recente, descobri que ele estava deprimido como sempre. Como não há outro barbeiro na cidade, eu esperava que alguém pudesse ajudar a Sánoa a recuperar sua confiança. Em tempos como esse, precisamos nos levantar e nos ajudar. Eu realmente não quero mais que o Gust corte meu cabelo. Tá, beleza, mano. A gente precisa... Consegui aí, ó. Pobre. Beleza. Beleza, bora interagir com a Merlin. O que é que você trouxe? Eu pensei que eles eram guidantes ou fócusas usadas em um antigo AI. Mas não, eles são só olhos olhos. Só... O que é diferente. O que é? Esses olhos alteram o espectro de luz que passam por. Eu acho que eles foram usados para fixar a coroação no passado. Eu gostaria de colocá-los para você. A coroação? Não é algo que podemos fazer hoje, isso é claro. Agora a gente pode levar lá para o sauna, galera. O óculos vai ajudar ele pra caramba, mano. Da hora, hein. Vamos conversar com a Petra aqui, ó. Olá, Petra. Oi, você descobriu algo novo? Você não tem o suficiente. Oi, você descobriu algo novo? É só conversar com ela, então. Eu sou originalmente... E dar um presente pra ela aí, ó. Obrigada por me dar um presente. Beleza. Tá abrindo mais, né, por causa que ele... Ele quer dar o tono, eu acho. É ele aqui. Posso fazer pra você, construtor? Eu vi que você tem daltonismo, certo? Você está aqui pra zombar de mim, é isso? Não, não, não. Eu encontrei um par de óculos com correção de daltonismo. Eu acho que você está satélite. Você precisa ser um homem, corte e precisa de um barbeiro. Tudo bem, continua ficado de malmão. Vejo se eu me corto, mas vou deixar o óculos com você. Eu vou usar só para você sair do meu cabelo. Oh, minha nossa, o mundo sempre foi bonito. Eu não sei o que dizer. É muito... Isso é ótimo. Como posso te agradecer? Eu não posso acreditar. Eu posso fazer o que eu amo sem medo de novo. Babiaria que vou eu. Eu te digo mais. Seu próximo corte de cabelo é por minha conta. Legal, mano. E ganhei uma granaça. Nossa senhora. Ganhamos muita grana e muita experiência, galera. Nossa senhora. Valeu muito. Tem algum serviço aqui, será? Vamos na casa. Precisamos de cinco caixas de madeira, por favor. Cumpra essa comissão. Obrigado. Aceitar. Vamos aceitar aqui, galera. A comissão de comércio. Se a gente pesquisa, está precisando de duas transformadores. Precisamos deles para prosseguir com pesquisa. Por favor, seja rápido. Aí não dá. Estou precisando de cinco cordas. Por favor, me ajude a cumprir essa comissão. Obrigado. Beleza. Vamos pegar aqui também. Corda. Nossa, não posso aceitar. O que eu não sei fazer? Pelo menos caixa de madeira a gente pegou, galera. Já está de boa. Para mim. Bora dar uma minerada aí. Pessoal, eu estava lá fazendo umas minerações. Acabei desmaiando, velho. Porque eu... Acho que ficou tarde. Acho que foi duas e meia da manhã. Eu estava lá ainda. Aí a gente conseguiu muita coisa aqui, ó. Olha só. Eu consegui 137 minerais de cobre, galera. É muita coisa, mano. Muita coisa mesmo. Então, ó. Eu vou colocar aqui para a gente poder fazer barra de cobre. O máximo que dá aqui é 10. Beleza? E aqui, ó. Eu vou mandar fazer barra de... Lá eu mandei barra de bronze, né? É. Aqui eu vou mandar fazer barra de cobre. Beleza? O máximo que dá é 10 também. Para a gente poder fazer os discos lá. Aqui a gente já vai conseguir... A gente peguei vários monumentos aqui, ó. Olha só. Monumento de cavalo galopante 3. Do cavalo galopante 4. Eu tinha outro também do cavalo galopante, galera. Deve ser só esses dois mesmo, então. Consegui aqui, ó. Monumento. Então, bora eu reorganizar aqui. Beleza, pessoal. Eu dei uma organizada aqui nas coisas, ó. Deixei aqui nesses dois baús aqui os monumentos que a gente pode construir. Esse aqui a gente até construiu, né? Que está ali, ó. É ele ali. Top demais. Aqui a gente já está fazendo. Falta algumas coisas aí. Para a gente finalizar. Aqui eu acho que dá até para a gente fazer uma das placas, ó. De mármore. Que já precisa. Bora construir aí. Certo. Aqui está fazendo, ó. Também já fez um cobre. Mas a gente precisa de mais cobre para poder fazer os discos. Preciso de três discos, velho. Três discos. Preciso de seis barras de cobre aí. Beleza. Está tranquilo. Dei uma reorganizada nas coisas. O que a gente tem para fazer de missões aqui agora? Ó, a gente pode evoluir. Eu acho que eu vou evoluir nesse aqui, ó. Certo. Missões, galera. A gente tem essa aqui que a gente vai entregar. Fabricantes. Esse aqui. Falta também que a gente está fazendo. Esse aqui ainda falta. Esse aqui da Emily. Mostra a Emily. Beleza. Eu vou finalizar esse aqui da Emily agora. Cadê a Emily? A Emily está ali, galera. Ela está se mexendo. Tem alguma outra missão que a gente possa fazer. A Emily aqui correndo. Ei, Emily. Resultado. Eu acredito agora... Por favor, posso encomendar três dessas caixas? Obrigado. Tá. Então a gente tem que fazer três caixas para ela. Tá. Aqui o russo. Isso vai dar. Beleza. Fizemos para ele... Entregamos as caixas aí. Agora... Tem aqui... O que é aquilo ali? Ah, é o governo. É onde fica a casa... O local do prefeito, né? O local do prefeito tinha que ser maior aqui, né? Pelo menos de acordo com o que é normalmente. Bora ver as coisas aqui, ó. Olha. Ela está precisando de três talismãs. Bora aceitar. Ela aqui está precisando... Quatro panos. Você não pode aceitar mais comissões. Ah, é só uma? Quatro tijolos de pedra. Não pode aceitar mais comissões. Pô, sacanagem. Então bora ver o que a gente precisa para fazer talismãs lá, galera. Bora lá ver o que a gente precisa para fazer talismãs. Tchau. 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 Tchau.